Nós estamos de volta e agora você acompanha o quadro Vale Esporte É hora de analisar o que aconteceu no final de semana no esporte aqui na nossa região E também no campeonato paulista Rubens Hernandes, boa noite Boa noite André, boa noite amigos que acompanham o Vale Esporte É sempre uma alegria e muito gostoso estar aqui toda segunda-feira para falarmos sobre esportes Tá certo, vamos começar falando do São José porque ontem acabou a primeira rodada do campeonato paulista da série A2 E o São José está entre os quatro primeiros né Rubens? Entre os quatro primeiros e com uma vantagem, com 20 pontos iguais a todos Só está em segundo por questão de saldo de gols Mas o São José fez uma excelente campanha Nós acreditamos desde o início porque se profissionalizou, se preparou, planejado, tudo dá certo Tá certo, e aí como é que foi o jogo deles? O jogo foi bom, o São José estava até vencendo por 3 a 0 O Rio Branco conseguiu fazer o seu golzinho, 3 a 1 E terminou, fechou o primeiro turno no topo da classificação, o que é muito bom E o Taubaté também na série A3, um bom resultado né? Excelente, jogou fora de casa contra o Juventus, o moleque travessos e empatou em 0 a 0 Agora faz dois jogos em casa e tem tudo para manter a liderança Tá certo então Da série A3, série A2, vamos para a série A1, falar dos principais times de São Paulo O Corinthians ganhou, está em segundo lugar, não, está em terceiro, perdão Estava em segundo até ontem quando teve mais um jogo Você está certo, em pontos está em segundo, só perto para o Marília também em saldo de gols Tá certo, mas explica um pouquinho para a gente como é que foi a série A1 ontem O Corinthians totalmente diferente né? Começando por ele, jogando um futebol solto, leve, com um detalhe Parece até um trocadilho leve depois que o Ronaldo saiu né? Depois, não, mas a questão não é essa, o Ronaldo é um pouco de culpa nessa história Porque o time jogava em função do Ronaldo E jogar em função do Ronaldo, porque o Ronaldo é um jogador que pensa futebol Mas não tem joelho e perna mais para poder enfrentar o futebol O Ronaldo sozinho lá na frente, esperando a bola e o time jogando em função dele Ficava fechado, veio o Liedson O Liedson é um jogador que joga desmarcado Ele não joga colado a zagueiros Pelo contrário, ele procura espaço E tem encontrado os espaços e feito gols no Corinthians Tá certo, agora o pessoal, o torcedor Santista tem reclamado um pouquinho do Adilson Batista Porque o Neymar jogou todo o Mundial Sub-20 Chegou no jogo da Libertadores, jogou Achavam que ele ia descansar ontem, mas por conta do clássico colocou também Não rendeu, mas também o rapaz tá cansado Não tem 19 pulmões, né? Tem 19 anos só Bom, nem todo dia também é dia de sorte O dia de que você está disposto a fazer um bom trabalho Isso acontece em todas as profissões Acredito que jogar bola é a mesma coisa Claro, o Neymar cansado, vindo do Sub-20 Ainda em comemoração, ele e o Lucas Sendo a sensação do Sub-20 Viagens fora, fora do país Longe da família É menino ainda Claro, é um dia que o Neymar não foi bem Mas é craque de bola E o Brasil vai ter muitas alegrias com o Neymar Tá certo, e quem tá liderando o Campeonato Paulista Apesar do resultado de ontem Ainda é o Palmeiras, né? Tá com poucos gols, fazendo poucos gols Mas tá na liderança, né? E o Filipão, eu acho que não fez o certo Entrou numa briga com os dirigentes palmeirenses Não é por aí o caminho A volta do Valdívia pode dar um melhor resultado Para o ataque do Palmeiras Que só tem o Kleber O Kleber joga bem Mas joga brigando com os zagueiros É preciso soltar um pouco mais o Kleber E o Kleber ter um homem que se aproxime dele Para tocarem as bolas E assim poderem chegar mais facilmente ao gol Viver só dos gols de faltas Não vai resolver o problema do Palmeiras Eu acho que o Palmeiras tá líder Mas não está bem Tá certo E aí o torcedor fica esperando aí então Pela Libertadores Pela rodada da Copa do Brasil No meio da semana E o Paulistão volta no próximo domingo E a gente volta a comentar Aqui no Vale Esporte É isso né Rubens? É isso Mas antes eu gostaria de falar do São Paulo O importante Está aquecendo do São Paulo Isso Com o Fernandinho E o Lucas O Lucas voltou muitíssimo bem Está na época do Lucas Jogando um futebol maravilhoso E a velocidade que o São Paulo deu Nessa reforma Uma mini reforma que o São Paulo fez Que eu gosto E os torcedores são paulinos Acho que estão gostando É um time completamente diferente Aos poucos foi tirando As estrelas do passado E colocando esse time Para ganhar mais velocidade E assim Ganharam de goleadas Tá certo Você já comentou do São Paulo Aqui do Lucas Acho que é importante Para o telespectador saber O Mundial Sub-20 Fez muito bem para ele Não só porque Ganhou Jogou muita bola Mas até o salário dele subiu Se diz aí pelos bastidores Que aumentou cerca de 10 vezes O salário do rapaz Está ganhando bem né? Está jovem e ganhando bem 120 mil reais Faz a cabeça de qualquer um Está certo Tem que colocar nos eixos Para não se perder também Ou melhor Os pés De qualquer um né? Já que estamos falando de futebol Está certo Então Rubens Muito obrigado A gente volta a conversar Na próxima semana Um abraço André Um abraço amigos Está certo Então a gente volta Na próxima segunda-feira Com o Vale Esporte A próxima vez A próxima vez Obrigado.